Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me, conforma-me a Tua palavra, vende-me até que em mim se ache sorte. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o barro meu. Quero ser lançado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me, conforma-me a Tua palavra, vende-me até que em mim se ache sorte. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, te corrupa, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o barro meu. Quero ser lançado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o barro meu. Sonda-me, quer ser lançado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.